Agora, essa impressão deixada, o jogo válido pelo Campeonato Paulista tem a sua importância. Agora, sexta-feira, acho que nenhum corintiano, seja da diretoria, da comissão técnica, representante de torcida, ninguém quer ver o Corinthians eliminado para o retrô. Acho que o jogo de sexta-feira é um pouquinho mais importante. A impressão deixada para o jogo de sexta-feira foi boa, Coutinho? Ah, então, teoricamente não. Agora, se você analisar que o time vem de oito partidas sem saber o que é perder, e vai jogar um mata-mata que ele não pode perder, então o Corinthians vem numa boa fase para enfrentar. É a hora de quebrar o tabu? Uma partida de mata-mata, acho que não, acho que não. Agora, hoje, realmente, o Corinthians teve algumas chances para fazer mais também. Foi um jogo extremamente aberto, mas o Mirassol caprichou na qualidade de perder gols. Só nesses cinco minutos finais, foi uma bola atrás da outra, um gol feito atrás do outro, perdido com direito a um pênalti perdido. O Mirassol terminou com mais posse de bola do que o time do Corinthians, 55% de posse de bola, com 22 finalizações contra 15 do Corinthians, e com 7 finalizações ao gol contra apenas duas do Corinthians. O Corinthians finalizou apenas duas vezes no gol do Alex Muralha. É bem verdade que o Corinthians meteu uma bola na trave, que o Otero perdeu um gol em que a bola bateu no calcanhar do zagueiro do Mirassol, mas o Mirassol perdeu realmente, para falar o português bem claro, no dom futebol, linguajar do futebol, um caminhão de gols. E é por isso que um pouquinho antes do pênalti eu falava para o Marcelo Duó, que estava muito na cara de que o Fabrício não ia botar essa bola para dentro. Aquele jogo que você vê um time jogando mais do que o outro, criando mais do que o outro, mas que a bola não entra e que você fica com a percepção que realmente se concretizou, de que essa bola não iria entrar, não foi uma noite no Mirassol. Mais uma vez o Corinthians não faz uma partida de encher os olhos. Vejo até um pouco mais de evolução em relação ao próprio jogo da Copa do Brasil, no qual ele venceu por 3 a 0, algumas peças importantes que funcionaram, algumas participações importantes. O gol do Corinthians foi muito bem trabalhado, começa com o lançamento do Gabriel, com o Gustavo Silva, que foi um dos melhores do Corinthians quando teve fôlego, cruzando, fazendo um belíssimo gol, o cruzamento do Fagner para o gol do Gustavo Silva. Então, não é o Corinthians ideal, está muito longe de um time de encher os olhos, mas, por outro lado, a confiança está em alta e isso é muito importante para essa etapa de temporada. E o Corinthians vem de oito partidas sem saber o que é perder. Muito bem, André Coutinho, trazendo análise deste Corinthians e Mirassol, projetando também este embate importante na próxima sexta-feira, a priori, a não ser que...